Olá pessoal, beleza? Espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos aqui para mais um vídeo da nossa atividade resolvendo exercícios, no qual tem por objetivo estar auxiliando nos estudos da comunidade acadêmica. Hoje aqui eu trago um exercício referente à disciplina de sistemas de controle. Nós vamos estar resolvendo esse exercício aqui em conjunto. O que o exercício nos pede? O exercício nos dá um diagrama de blocos e nos solicita que encontramos a função transferência resultante equivalente dada a nossa saída, y de S, e a nossa entrada, u de S. Nós temos por base que a nossa função transferência é a nossa y de S, que é a nossa saída, por a nossa entrada, u de S. Também podemos referenciar isto por um bloco só, também, que é dada. Aqui teremos a nossa função transferência, temos a nossa saída e temos a nossa entrada. Bom, a partir disso, nós podemos já fazer a nossa análise para a resolução do nosso problema. Nós vemos aqui que não podemos simplesmente unir G₂ e G₁ por estar em série multiplicando ambos. Nós, primeiro, temos que movimentar esta derivação aqui. Então, nós vamos passar essa derivação para depois do G₁. Como ele não estava em série com o G₁ e vai passar a estar, nós temos que dividir H₂ por G₁, porque quando nós fizermos a multiplicação, vai cortar os dois e vai manter o sinal de H₂. Então, vamos referenciar isto desenhando os blocos aqui. Nós vamos ter a nossa entrada U de S. Aqui nós vamos ter o nosso bloco somador. Positivo aqui e negativo aqui. Nós vamos ter também o nosso bloco G₃. Vamos ter novamente mais um bloco somador aqui. Este referenciado positivo aqui e positivo aqui também. Vamos ter novamente um outro bloco aqui agora chamado de G₂. Também, agora, nós não referenciamos a derivação aqui, pois vamos passar ela após o G₁. Nós temos aqui o nosso bloco G₁. E aqui nós temos a nossa saída Y₁ de S. Temos também, antes de representar a nossa derivação que movemos, nós temos uma realimentação aqui, dada por H₁. E agora, nós temos aqui a nossa realimentação, da qual fizemos a atribuição, passando ela para depois do G₁. Nós temos aqui uma nova realimentação entrando negativo, chamada H₂ sobre G₁. Já fizemos a nossa primeira modificação aqui. Fazendo essa modificação, vimos que estes dois blocos estão em série. Então, nós conseguimos fazer o rearranjo, rearranjar eles aqui, juntos. E sabemos também, quando temos dois blocos em série, nós multiplicamos eles. Então, temos G₂ vezes G₁. A partir disso, nós conseguimos resolver esta outra realimentação que temos aqui. Dada a equação que temos lá, de que podemos chamar isto aqui, pode ser chamado de G equivalente a 1. Então, a nossa G equivalente a 1 nada mais é do que dada a função para a realimentação positiva, entrando no positivo, nós temos a equação que é a G de S sobre 1. Agora que vem a diferença. como está entrando no positivo, como está entrando no positivo, vai ser 1 menos a nossa G de S, novamente, vezes a H de S. Vemos só. Este G e este H não estão direcionados à letra que está no bloco, e sim ao bloco. Este H aqui seria o nosso bloco da realimentação, e este G de S é o nosso outro bloco aqui. Poderia muito bem ser, aqui ser, por exemplo, dando um exemplo assim, para ficar claro. aqui poderia ser G1 e aqui H. O H viria substituindo na G de S, e o G1 substituiria na H de S. Portanto, vamos continuar com a resolução. Visto isso, nós temos que a nossa G de S é G1 vezes G2 sobre 1 menos. Nossa G de S permanece sendo G1 e G2. Agora, a nossa H de S é H1. Bom, já podemos... Já podemos continuar aqui e remover esta realimentação aqui, visto que já foi resolvida para este bloco aqui. então, podemos apagar aqui. Temos, então, aqui esta a nossa resposta do bloco. Bom, como fizemos lá no começo, multiplicando G1 e G2 por estarem em série, vemos que aqui também temos mais uma associação em série, que seria este bloco aqui, com o G3. Então, nós conseguimos modificar estes dois blocos aqui novamente. Podemos mudar aqui novamente. agora, temos a mesma gestão anterior, só que a única diferença é que agora nós temos um G3 aqui. Bom, caímos novamente naquele caso da realimentação, né? Então, aqui nós temos uma realimentação, que seria a G equivalente 2, por exemplo, uma nova realimentação. Então, já sabemos também, já podemos copiar daqui de cima, que a nossa realimentação é dada por esta equação, só que agora atentamos a um detalhe. Aqui está entrando no negativo do bloco somador. Então, aqui nós referenciamos com positivo na equação. Visto isto, o que seria a nossa G de S? Nossa G de S será tudo isto aqui. então vamos substituir aqui. Temos, então, G1, G2, G3 sobre 1 menos G1, G2, H1. 1 mais o que seria a nossa G? Tudo isto novamente. Então, copiamos aqui e colocamos aqui embaixo também. Agora, a nossa H de S mudou, que é H2 sobre G1. Bom, aqui já podemos ver que conseguimos cortar este G1 com este G1. Bom, aqui nós vamos ter que podemos copiar esta parte de cima aqui. também vemos aqui embaixo que nós podemos fazer o mínimo múltiplo comum, o MMC. Então, embaixo nós vamos ter 1 menos G1, G2, H1. este número dividido por 1 multiplicado por 1 dá tudo isso novamente. Então, temos 1 menos G1, G2, H1. Agora, isto dividido por ele mesmo vai dar 1 multiplicado pelo de cima dá o próprio de cima. Então, vamos ter G2, G3, H2. está multiplicando aqui. Com isso, nós conseguimos cortar este com este, pois iríamos fazer a multiplicação inversa, a multiplicação pelos extremos. Nós temos, então, que a nossa função transferência nada mais é do que G1, G2, G3 sobre 1 menos G1, G2, H1 mais G2, G3, H2. Então, esta aqui é a nossa função transferência. Dado o que tínhamos lá no começo, podemos simplificar todo este nosso diagrama de blocos para este diagrama com um bloco só, no qual a função transferência do diagrama em si é dada por G1, G2, G3, 1 menos G1, G2, H1 mais G2, G3, H2. É um exercício bastante simples, bem tranquilo de se resolver, mas que com algumas mudanças, podendo modificar a forma de escrita, pode confundir, a realimentação, o sinal da realimentação pode ser um motivo de confusão também, onde está entrando, enfim, todos estes detalhes têm que estar bem atentos. sem contar que se fosse uma função muito maior aqui, o arranjo matemático, a manipulação matemática seria maior também, seria mais difícil, mais complicado. Mas enfim, chegamos na nossa resposta final, pessoal. Este era o vídeo, espero que tenham gostado, é isso, valeu pessoal, abração, fiquem bem. Tchau.